Acompanhe agora na Web Rádio Música Católica o Evangelho Diário com o Padre Genivaldo Oliveira dos Santos O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda Filho de Davi, tem piedade de mim Então Jesus parou e disse Chamai-o Eles o chamaram e disseram Coragem, levanta-te, Jesus te chama O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus Então Jesus lhe perguntou O que queres que eu te faça? O cego respondeu Mestre, que eu veja Jesus disse Vai, a tua fé te curou No mesmo instante, ele recuperou a vista E seguia Jesus pelo caminho Palavra da salvação Glória a vós Senhor A igreja, nós estamos vivendo o trigésimo domingo do tempo comum E nessa esperança em caminhar rumo a celebrar a festa de Cristo Rei do Universo Daqui a quatro domingos, a igreja fecha o tempo litúrgico E proclama o Ano Novo em preparação para o Santo Natal A liturgia de hoje nos traz no Evangelho de São Marcos, um cego Poderíamos nos perguntar Qual é o nome do cego? Marcos não traz o nome do cego Ele diz que Jesus saiu de Jericó E tinha lá um cego mendigo Chamado o filho de Timeu Bartimeu Só que esse Bartimeu, Bart em hebraico, significa filho Marcos está enfatizando Que este homem, apesar de estar cego Apesar de que está à margem Apesar de estar fora do convívio da sua família Ele tem uma origem Ele é filho de Timeu Portanto, ele é um judeu Por isso que Marcos dá esta ênfase inicial Dizendo que este filho de judeu Mas que não estava dentro do convívio Que estava à margem Que estava excluído Ouviu dizer que Jesus de Nazaré estava passando por ali Aqui é claro que nós precisamos entender Que este ouvir o dizer está relacionado à pregação E cego E cego como nós hoje Que precisamos caminhar nesta cegueira E como mendigo Cego porque nós não vemos Jesus Cristo E mendigo porque nós necessitamos da graça de Deus Mas além disso O evangelho de São Marcos Ele vai apresentando para a gente Que este homem Vai entrando neste processo de conversão Neste processo de realização do reino Quando ele ouviu Jesus Ele começou a gritar Filho de Davi Tem piedade de vir Vejam Que este homem era um judeu Ou seja Ele estava confirmando Estava professando em Jesus Como filho de Davi Como um Messias Aquele que podia sarar as suas feridas Aquele no qual podia realizar os seus impossíveis E por isso então Que quando começam a calar e repreendê-lo Ele grita mais alto Dentro do nosso tempo Às vezes nós somos Forçados a nos calar Perante a justiça Perante o amor Perante a paz Perante o evangelho A liturgia de hoje está dizendo para a gente Que nós precisamos clamar mais forte Não se pode calar diante da injustiça O mal se sente incomodado diante do bem O injustiçado Ou aliás Aquele que pratica a injustiça Se sente incomodado naquele que faz a justiça O bem incomoda o mal E por isso que querem calar E por isso que querem que não se vá até Jesus Mas vamos ver aqui Marcos Ele apresenta este homem No qual Jesus ouve o seu clamor Esse clamor Filho de Davi Tem piedade de mim E manda chamá-lo E quando chega perto Os discípulos dizem para ele Coragem Levanta-te Jesus te chama Filhos e filhas Hoje a igreja também diz isso para a gente Porque tem gente que está medroso Tem gente que está no seu comodismo Tem gente que parou de fazer este caminho Rumo a Jesus Rumo a Jerusalém celeste Então hoje a igreja Convoca também a cada um de nós Dizendo coragem Levanta-te Jesus te chama E aqui no versículo 50 Do evangelho de Marcos Ele nos coloca que este cego Jogou o manto Deu um pulo E foi até Jesus Jogar o manto O manto é símbolo daquilo que ele trazia A sua condição De excluído De estar à margem A sua condição de estar cego Mas é preciso que ele jogue fora esta condição É preciso que ele jogue fora a condição do passado Para dar este novo salto Para dar este salto em direção a Jesus Hoje também nós somos convidados A jogar os nossos mantos Que nos impedem de ir até Jesus fora Talvez o manto do ódio O manto da raiva O manto do rancor O manto da falta de fé O manto da falta de fidelidade O manto da falta de oração O manto da falta de partilha Da falta de vivência em comunidade Quantos e quantos mantos Irmãos e irmãs Nós vamos jogar Nós vamos ter que jogar fora Para ir para este segmento Até Jesus Cristo nosso Senhor Quantos mantos nos impedem De seguir este caminho E por isso Que quando este cego Jogou o seu manto fora Jogou a sua condição passada Aquilo que impedia Talvez o comodismo De já se ver daquele jeito Ele dá um salto Hoje também nós temos que dar este pulo E ir até Jesus Este salto até Jesus É alguém que tem pressa É alguém que não quer mais esperar o tempo É alguém que não quer mais Nem que o ajude em ir até Jesus Porque ele tem pressa Ele tem necessidade Assim como eu e você Meus irmãos Precisamos também ter pressa De ir até Jesus E Jesus quando se apresenta Quando o cego se apresenta Diante dele Jesus o pergunta O que queres que eu te faça Jesus sabia o que ele precisava Jesus ele é Deus Ele sabe aquilo que estava no seu coração Ele sabia aquilo que era a sua urgência Aquilo que era a sua necessidade Mas mesmo assim Jesus o questiona O interroga Dizendo o que queres que eu te faça E o cego respondeu Mestre Que eu veja Jesus disse Vai A tua fé te curou No mesmo instante ele recuperou a vista E seguia Jesus pelo caminho O evangelho de São Marcos Não quer só trazer a cura pela cura Porque depois que este foi curado Ele continuou a seguir Jesus pelo caminho O evangelho quer dar ênfase Que aquele que é curado Que tem a coragem de lançar o manto fora Que tem a coragem de se levantar Que tem a alegria de correr Que tem pressa de ir até Jesus Não pode parar pelo caminho Deve seguir o seu itinerário Rumo à santidade Rumo ao céu A liturgia de hoje Tão rica nos apresenta Filhos e filhas Que nós somos esse povo escolhido Que temos origem Origem no Pai Que nos espera Que nos ama Que nos quer Fazer com que a gente chegue A realidade plena A salvação e no céu Mas pode acontecer Que a gente esteja no nosso comodismo Com os nossos mantos Por isso Examinemos-nos Para que a gente possa jogar Os nossos mantos fora Aquilo que nos impede De dar este pulo Este salto Até Jesus E quando a gente se apresentar A Jesus Que realmente Jesus faça Aquilo que é o impossível Quantas e quantas pessoas Conseguiram fazer isso? Vamos usar aqui Um exemplo das pessoas Que através de um encontro Profundo com o Senhor Mudam e transformam de vida Uma pessoa lançada no álcool Viciada no álcool Que naquele momento Nem a família Nem os outros Conseguem ver A possibilidade dele sair daquilo E nem ele mesmo Porque está com o seu manto do vício Que está com o seu manto do comodismo Mas quando este homem Ouve de Jesus A partir da pregação A partir do incentivo da igreja Coragem Levanta-te Não vai viver esta vida Ele te chama a viver uma nova vida E se esta pessoa com liberdade Escuta isso Lança o manto fora E a partir daquele encontro com o Senhor Quantas e quantas pessoas mudam de vida E não retornam Aquela vida antiga Que acaba destruindo a família Que acaba destruindo a si mesmo E se coloca ali à beira do caminho À margem Que todos nós possamos A exemplo deste cego Vivenciar esta graça da verdade De ter pressa de ir até Jesus E que Jesus Realize em cada um de nós Os nossos impossíveis Somos nós que temos que gritar hoje Jesus Tende piedade de mim Jesus Filho de Davi Tende piedade de mim E se alguma voz te calar E se alguma voz te calar de você gritar até Jesus Se acontecer alguma coisa Que dentro da tua própria casa Alguma pessoa vai dizer Pra que que você reza? Pra que que você está orando? Pra que que você está indo na igreja? Grite mais forte ainda Jesus Filho de Davi Tende piedade de mim E ele te ouvirá E realizará O teu impossível Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.